Assuntados da quarta eliminatória, dia 13, jogou-se o Varzim 0,1. Na quinta-feira, o Sporting venceu o Praiense por 5 a 1. O Chaves, Porto, ao fim de 180 minutos, acabou empatado a 0. Depois o Chaves venceu por 3 a 2 na marcação de grandes prioridades. A Sã-Jorense venceu o Gil Vicente por 0, o Feirense Académica 0 a 0, 5 a 4 para a Académica na marcação de penaltis. Destruiu-lhe 2, Copa da Piedade 0, Benfica 6, Marítimo 0, Real 2, Olhanense 0, Vizela 0, Penafiel 1, Benfica de Castelo Branco 0, Vitória 2, Torriense 1, Nacional 0, Oriental 1, Leixões 2, após prolongamento. Vila Franca 1, Passo Ferreira 0, Aljusto Nelense 1, Tondela 2, Braga 2, Santa Clara 1, e Bobrista 1, Vitória de Imerais 2, após prolongamento. Desobro身o m restrictifor,4 ? Dei sal ao serviço, Paulo 1. Em relação à teça tem o meu porte como Dr... Um porte como Dr... O não me queres dar a razão. Acho que continuo a dizer que não é hipótese. Boughts!!! Não concordo continuo... É assim... Tu me faze lembrar de um parecer? Algumas pessoas me lembram na cabeça? Na cabeça mais gosta de lembrar! Não! Mas Chestillo na cabeça não vale a pena! Fácil é o que estás a dizer e o que muitos dizem. E não vais falar dos árbitros. Isso é a coisa mais fácil. É verdade que o Porto foi prejudicado, mas uma equipe não pode. Tem que chegar lá a assumir o jogo, marcar, ganhar e acabou. Estamos a falar de uma equipe sem tirar o mérito. Desculpa, quando falo do Porto eu não devia estar a falar nisso, mas agora que estou vou aproveitar a oportunidade e siga a Marinha. O Carlos já está a rir. Isto é o dia dele. Tem que jogar com uma equipa que não subiu este ano à 1ª Divisão e deram 6. Uma equipa receio promovida à 1ª Divisão, cada não sei quantos anos pela 2ª. Praticamente abdicou durante 100 mil minutos de ir à baliza e de atacar ou de marcar um golo. Tirando uma ou outra oportunidade no início da 1ª parte e ganha. Não concordo. Mas está bem, não concordo. Não concordo. Já agora é que estou aqui para dar a minha opinião. Há quantos anos no meio a uma final da Taça de Portugal? Desde o ano passado. O Porto. Perdeu com o Braga. Está bem, mas perdeu. Mas será a final do ano passado com o Braga e vi uma pura infelicidade. São sempre infelicidades. Estão sempre infelicidades. Está bem, adiante. Não é só pura. Faz os teus comentários. Agora vou fazer os meus comentários. A pura infelicidade ou essa reação é a falta do hábito de perder, não é? O ser portista está habituado a ganhar e agora qualquer coisa. Não, não. Eu já estou habituado a perder. Não vejo o Porto a ganhar. Desculpa lá. Porquê? Quantos jogos o Porto perdeu a esta época? Quantos perdeu? Sim. Mas não é esta época. Não é esta época. Mas agora estou. Estamos a falar do trabalho. Há quantos anos o Porto não ganha um título? Há três. Há três? Há três. Continua. É isso. Há três épocas que eu saio bem. Há três épocas. Títulos. Falamos em títulos. Títulos. Há três. Há mais oportunidade. Porquê? Porque não tem seu campeonato, as danças de Portugal, a dança dali. Eu estou a dizer que o Porto não conquista qualquer título. E todo o vento levou. O Porto não conquista qualquer título há três épocas. Estou a dizer isso. E uma equipa com o Porto tem que ganhar. Aliás, há três. Três. Porque um título ainda ganhámos há três épocas atrás. A Supertaça. Que é o primeiro troféu de abertura de início de cada época. Ganhámos uma Supertaça. Agora não me recordo. O Lopetegui ainda conseguiu ganhar uma... Alintón de Guimarães. Não, não. Foi o Paulo Fonseca. O Paulo Fonseca ganhou a vitória de Guimarães com o golo de Jackson Martinez. Pronto. Mas agora adiante. E o que vou falar do Porto é assim. É porque já está a passar isso. Os portuistas também estão... Muitos deles estão a misturar um bocado as coisas. Não, não estão a misturar nada. Mas isto é... Eu vou dar a minha... Essa é a minha opinião. É aquilo que eu vejo todos os dias. Uma coisa é a qualidade do jogo. E o Porto não tem uma qualidade do jogo por aí além. Mas não é tão má quanto isso como se pinta. O que se está a querer passar. E é tudo muito bonito. Até ganham os jogos à vontade. E era o que eu estava a dizer. É o que eu estava a dizer. Eu estou desiludido com o resultado. Mas também tenho com o sentimento de injustiça. Ponto. Ponto. É a minha opinião. Valeu-me-deus. Estamos a falar em três penaltis porque ficaram por marcar. E valeu-me-deus. Então eles tiveram a oportunidade de marcar cinco e cinco marcaram dois. Valeu-me-deus. Vamos comparar. Não Paulo. Paulo. Não Paulo. Isso. Mas posso agora. Eu quero falar. Não me deixam falar. Isso é conversa de café. Isso é conversa de café. Porque estamos a falar em penaltis falhados nas grandes penalidades. Em que nesse momento do jogo quem está com uma motivação a top é o Chaves. Não é o Porto. Desculpa lá. Quem mais fez para que o jogo chegasse às grandes penalidades era o Chaves. Logo, os níveis de confiança dos Chaves naquela situação das grandes penalidades, os índices de confiança iam estar mais por cima com o Porto. Uma equipa. Não vamos comparar os penaltis durante 90 minutos a grandes penalidades. Isso é quem não percebe nada do futebol. Desculpa. Tu sabes que eu sou portuísta há mais anos que tu. Ah, é. É. Uma equipa que é campeã do mundo duas vezes. Vence uma taça dos campeões e uma... Mas isso não significa nada? Uma super taça. Tu não sei quantos campeões e não conseguem. Ah, bom. Eu vi, eu vi. Não é só o Chaves. Não estão a perceber onde é que estás a querer chegar. Continuou o que eu dizer. Como é só o futebol de Porto? Eu vou dizer. O Paulo Fernandes, o nosso apresentador do segundo à noite, quando as coisas correm bem é tudo muito bem. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Continuou a ser triste. Mesmo Porto ganhando, continuava a ser triste. Ah, sim, sim. Não foi, sabes bem que sim. Ainda por cima. Vê lá bem, meu bem. Agora a perder. Estás-me a dizer todo bom. O Porto habitou-me a jogar e... Não. Nem sempre. O Porto nem sempre foi campeão a fazer ground, a jogar ground de futebol. Outras vezes foi, jogou ground de futebol e isso só faz. Nós vimos o Benfica também, em termos históricos também, anos 60 e tudo. Eu tinha finais europeias. Se vamos para essa ordem de ideias, quando começaram a perder, o que é que era? Alguma coisa passa, não é? Ponto. Mas eu, estávamos a falar da Taça, estou a voltar. Já que eu não sou o Benfica. Quero falar do jogo, eu não consigo falar do jogo. Ainda não me deixaste. Ainda não me deixaste. Já me calei. Já me calei. Jogo. Já me calei. Jogo. Não foi uma exibição de encher o olho, mas também não foi uma exibição tão má como se pinta. Ponto. Depois, há as condicionantes do jogo. Situações de grande tonalidade e não só. Se vamos falar, e é uma equipa que está a crescer, o Porto que é uma equipa jovem, o Porto que é uma equipa que está a crescer, está a precisar de níveis de confiança. Se, muitas vezes, em momentos do jogo que são decisivos, que são decisivos, se os prejudicam, não é fácil levantar a cabeça. E esta equipa do Porto está a levantar a cabeça. Esta equipa do Porto tem sido... Não estou a falar. Uma coisa é falar das exibições do Porto, outra coisa é falar dos casos da arbitragem. E o Porto, eu acho que em unanimidade, seja portista, benficista, suporte e guista, dos três grandes, acho que é a equipa que está a sair mais prejudicada este ano no campeonato, e neste caso também foi na Taça de Portugal. Acho eu, acho eu que é a visão de qualquer um. E se vamos, por exemplo, se aparece um golinho, o penalti sobre o André Seua, que o homem engravatou e ainda se pôs suspenso, é que as pernas ficaram suspensas por cima do André Seua, nem estavam no chão, não é o penalti. Portanto, se essa grande penalidade acontece 1-0, nós depois daí os níveis de confiança podiam aumentar, o fator nervosismo não aparecia, as coisas poderiam correr melhor. Falámos do jogo do Benfica. Eu dou-te o exemplo do Benfica que ganhou 6-0, eu não vi o jogo, mas disseram-me que foi das melhores exibições que o Benfica fez este ano. Não sei se é verdade, mas 6-0, pronto, alguma coisa quero dizer. Claro que não vamos nos desculpar caravitagens que isso era de reino, não é? Mas o que é certo é que o Benfica atingiu essa grande exibição, bem nos minutos iniciais, o primeiro golo é precedido de falta, na minha opinião. Enfim, o primeiro golo. A exibição, depois aí, enfim, uma grande exibição que não sofre contestação. O Porto neste momento é fácil. Eu nem digo no Porto o penalti só, só é marcado se for mesmo escandaloso. E mesmo assim, aqueles que há na dúvida, o Porto neste momento perdeu peso. Isto aqui falámos, o Porto perdeu peso. Não, mas é que estes foram escandalosos. O da mão, para mim o segundo penalti ficou para marcar e ia ser o mais escandaloso. E o terceiro deu o benefício da dúvida, que é um remate, ele roda, põe um cotovelo. O segundo é tão escandaloso que o outro defesa que fica com a bola, ficou parado a olhar para o árbitro e passando ali 2 ou 3 segundos é que veio para o árbitro de marcar. Então, pronto, mais uma situação. O João Capella, que é um árbitro que já tem um historial dos jogos feitos ao futebol com o Porto, que é uma coisa abismola. E não sei como é que ainda é nomeado. E depois é ver o cinismo dele a apitar e os risos que ele faz durante o jogo. Eu já fui jogador, o jogador não, jogava à bola. Não é? Jogava à bola. E sabia, Amador, nos distritais, e sabia quando sentes que estás a ser prejudicado, há aquele sentimento de revolta. E depois os índices de concentração, seja o que for, acaba tudo por sair em prejuízo do mesmo. E neste momento é fácil prejudicar o futebol com o Porto. É isso. Falando do jogo de Chaves, o Porto não fez uma exibição por aí além, mas fez mais do que por merecer a vitória durante os 90 minutos. E se falarmos nos 30 minutos de prolongamento, o Porto, nesses 30 minutos, foi totalmente superior ao Chaves. Na primeira e segunda parte dos outros 90 minutos, até posso dizer que houve algum equilíbrio, mas o Porto sempre por cima do jogo, não conseguindo sempre definir da melhor maneira os últimos lances. No parlamento, por cima do jogo, foi à procura do golo. Não conseguiu. Perdeu nas grandes penalidades. Parabéns ao Chaves. O Chaves não tem culpa do que está a acontecer, mas o que é certo é que o Porto, jogo após jogo, está a ser prejudicado pela arbitragem. E isto não ajuda o crescimento de uma equipa nova, que o Nuno começou pela raiz. Vamos ver. O Porto, para o nível de exigência... Uma equipa nova em termos de jogadores. Não estou a falar em termos de idade. Gais que percebeste. É uma equipa totalmente nova, um treinador... Mas não adianta. Mas é isto que acontece, Paulo. Uma coisa é tudo muito bonito. Uma pessoa malar os tiros para o ar. Outra coisa é falar das coisas em concreto e do que se está a passar. E o crescimento da equipa está a ser um bocado prejudicado por decisões da arbitragem. E no ano passado? No ano passado o Porto não juntou. Eu alguma vez visto-me aqui a falar do Porto no ano passado. Podia ser um ou outro lance, mas... Não acho que o nosso globo vai ser mais do mesmo. Não. Estou a ver melhorias significativas do Porto neste ano em relação ao ano passado. Mas diferenças já vi mais. A nível de equipa... Eu sempre disse que o Porto falta-lhe qualidade em quantidade em quantidade num plantel. Em relação ao Sporting ao Benfica, o Porto acho que tem o plantel mais frágil. Mais frágil. Foi o que sofreu mais mudanças. Teve a mudança do treinador. Passou pelo momento muito crítico na época passada. Que fez uma época penosa. Uma época penosa. Aguentámos-nos até o Natal e a partir daí foi... Total. Porto passou em primeiro lugar. Depois foi o descalabro. O descalabro total. É o que aconteceu. E pronto. São essas. Eu como portuísta e o ser portuísta sempre me fez acreditar. E sempre me deu boas razões. E sempre quase sempre... Deu-me muitas mais alegrias do que tristezas. E portanto nós temos que olhar com naturalidade o que acontece neste momento. O Benfica e o Sporting estão melhores em termos de qualidade dos jogadores. Eu já falo dos jogadores dos plantéis. Estão melhores. E se já estão melhores. Agora está para acabar. Se já estão melhores. E o Porto até está a crescer. E ainda leva estes pontapés. Não é fácil. Não é fácil disputar os títulos assim. Porque o Benfica teve exibições menos conseguidas. O Sporting já teve exibições menos conseguidas. O Porto teve exibições menos conseguidas. Nas exibições menos conseguidas que o Porto teve mesmo assim saiu prejudicado. E nessas exibições menos conseguidas se fosse um árbitro como deve ser ou se realmente apitasse. O Porto se calhar ganhava o jogo e os índices de moral e de confiança aumentavam certamente. É assim que é o futebol, Paulo. Os resultados todas são mesmos. Agora quando puxam para baixo. Quando não puxa para baixo. Pois é. O árbitro puxa para baixo. Isto é um poder. É um monopólio. O árbitro puxa para baixo. O Porto é peso de comunicação social. Nunca teve nada por aí além. Agora zero. Não tem nada. É quase a Jorge Jesus. Bola. O Porto como peso em termos de comunicação social. Bola. Em termos de federação. Bola. Em termos de Liga de Habitagens e Liga de Globos. Bola. Não tem peso. Já não há que fazer pela vida. Há que fazer pela vida. Não há que só vender os jogadores. Então há como. Há que mexer. Não é só vender os jogadores. Porque os outros também vendem. Não vais por aí. Não vais por aí. Vamos ter aqui para intervalo. Porque estamos a ver o vídeo. Mas eu tenho um problema. Não vai estar para comentar. O seu comentário. Ou a sua opinião. Na nossa página do Facebook. Segunda à noite. Já lá temos alguns comentários. Por exemplo. Do Hilário Macial. Um abraço. Um grande abraço aí para o Hilário. Para o meu amigo. Um grande partista. Sem dúvida. Mas há mais. Não é só eu. Portistas. Um abraço para o Hilário. Que diz que o destaque desta numeratória. Da Taça de Portugal. Vai mesmo. Para o facto. Dos mercenários de preto. Terem perdido. Por acaso era de verde. Terem perdido de vez a vergonha. No bem servir. O El Capone Vieira. Esta época. Já nem se preocupam. Em disfarçar. Cinco ou seis mercenários do costume. Que aparecem nas alturas chaves. Chaves quase. Entre parênteses. Digo eu. Clássico à vista. E a nomeação. Certamente. Irá. Recair. Em Bruno Paixão. Um dos mercenários. Que têm sido poupados. Álvaro. Queres comentar estas? Acabo por. Por concordar. Quase. Na totalidade. Com que. Com que. Foi descrito. Visto. Lá. A nomeação. Do João. De João. Capela. E para não falar. Agora. Só faltava. Agora. Aparece o Bruno Paixão. A pitar. A pitar. Jogos do Flóculo Porto. E é o que está a acontecer. Eu acho. Que sim. O Porto. Está a tentar crescer. Como equipa. Foi o que eu já disse. O Porto. É uma equipa jovem. Está a crescer. Tem havido. Melhorias. Eu acho que o Porto. Desde o início da época. Tem sido um Porto. Em crescendo. E. Só não tem crescido. Ainda mais. Porque. Tem havido. Uns certos travões. Dos homens de preto. É essa a minha opinião. Carlos. Estão a estar tão caladinho. Não. Estava a ouvir o Álvaro. Falar. Em relação ao jogo. O Porto. Que. O Porto. Entrou. Entrou. Começou o jogo. E acho que aí. Começou logo. Com uma situação. Que foi. O motivo da preferência do treinador. Em colocar o. O Varela. Um jogador que não tem ritmo de jogo. Num jogo destes. Um jogo que é o Chaves. O Chaves já sabe que está fazendo um grande campeonato. Jogava em casa. Jogos a eliminar. Eu percebo. Exatamente. Um jogo a eliminar. E mete o Varela. Num lugar do Brahim. Não percebi essa também. Depois o jogo começa. Logo ali dois minutos do jogo. O André. André. Levou um amarelo. E também condicionou um bocadinho. Depois a intervenção do André. André. No meio campo. E foi o meio campo também para mim. Acho que. Foi. Fui o ponto chave também para o. Deste jogo assim. Esforço do Porto. O Porto. Que eu pensava que tinha ficado. Com outras. Com outros motivos para avançar. Da mesma forma que o jogo com o Benfica. Agora joga desta maneira. Com um jogo. 100%. Como diziam os portistas. Dos jogadores a Porto. E chegam a Chaves. E não se notou. Os bichos parece que. Jogaram tudo contra o Benfica. E agora contra o Porto. Contra o Chaves. Não se vê os jogadores a Porto. Os penaltis. Obviamente que. Eu não vou estar a mentir. Houve dois penaltis. Para mim três não. Mas dois. Pelo menos houve. Deviam ser assinalados. E vamos falar agora em arbitragem também. Porque aí estamos a. Temos que puxar um bocadinho a. A história é atrás. Falam em Capone. E o Hilário fala no Al Capone. Mas fomos a ver. Quem foi o Al Capone durante 30 anos. Foi o presidente do Porto. E esquece de uma situação. Falar em Capela. Falar em Paixão. Isso não interessa. Ele esqueceu-se. E muitos portistas esquecem-se. Que foi o Capela que deu o campeonato ao Porto. Naquele célebre jogo. No estado da Luz. Em que o Maicon marcou um golo fora de jogo. E é pá. Discordo. Ninguém se lembra desse jogo. Tu lembras desse lance. Eu lembro-me de outros. Mas lembro-me da. Foi o Capela. E agora foi o Capela. Já foi postigar o Porto. E naquele ano deu um campeonato. Não mentes. Caixa. Não te omites. Falas de um lance. Do Maicon. Não falas do abraço do menino. Do bebezinho. Não. Estou a falar. O Cardoso. Nesse mesmo jogo. Com uma mão. Abraçou a bolinha. E com outra mão. Embalou. Parecia que era uma criança. E não há o grande problema já. O mais certo. O mais certo. O mais certo. É que. Foi isso que aconteceu. Pois foi. Foi a certeza que foi o campeonato que o Porto ganhou. O Benfica perdeu. Ponto final. Lá está. Falaram em Al Capone. Depois de 30 anos. No poder. Agora falaram Al Capone de Vieira. Não sei é que Vieira tenha a ver com esta situação. No Porto. Não marcaram um golo durante 90 minutos. Ou mais de 120 minutos. Não marcaram um golo. Não é com o golo. É pá. Falar agora em arbitragem. O Vieira tem a ver. Obviamente que o Porto tem razão de queixa. Em dois penaltos. Para mim. Claríssimos. Agora. Falar em Vieira. É pá. Isso já é medo. Já é medo. E o Porto se jogou com o Beto Benfica daquela forma. Há 15 dias. Acho que deveria ter outra forma de jogar. Mais afincada contra este Chaves. Já se sabe que o Chaves não é uma equipa qualquer. Uma equipa aguerrida. E o Porto não jogou da mesma forma que jogou contra o Benfica. Essa é a minha opinião. Nem o Chaves jogou da mesma forma que o Benfica jogou. Essa é a minha opinião. Agora. Vamos falar em arbitragem. Isso é escamutear a verdade. Desportiva. E vamos deixar disso. E vamos. Como o Paulo Fernandes diz. Tem que admitir que o Porto não jogou a Porto. Como jogou contra o Benfica. Não é bom. Essa conversa dos benfiquistas. Dos esportinguistas. De alguns esportistas. É tudo muito. É tudo muito. Eu não estou aqui a dizer nada mais. É tudo muito. O Porto. O Porto. Não. Mas eu agora pergunto. Tem razão de queixar em dois penaltis. Mas tem ou não influência no resultado. Mas tem ou não influência. Todas as equipas no Campeonato Nacional. Muitas equipas têm acontecido a mesma situação. Estamos a falar do Porto. Porque o Porto perdeu. Eu falo do Porto. Eu falo do Porto. Dois penaltis por marcar contra o Guimarães. Eu falo do Porto. Dois penaltis por marcar contra o Guimarães. Dois penaltis contra o Alvista. Dois penaltis contra o Arauca. Um penalti contra o Vitória Setúbal. Do Benfica nem vou falar. Porque senão vamos estar aqui até a 11. Não vamos falar. Porque no ano não. Jogo contra o Sporting daquelas mãos. Nem vamos falar. Pronto. E mais estes três penaltis. Isso é tudo subjetivo. Vocês aqui contam três. E para mim são dois. Se calhar outros não contam nenhum. Falam em doze. Eu nem te digo que falam em doze. Que sejam oito. Que sejam sete. Tu sabes que são sete penaltis por marcar. Em vários jogos. Não tem interferência direta no resultado. Não estou a tirar a questão. A verdade. Em relação... Mas há interferência no resultado. Mas tem interferência. Os penaltis são marcados. Há interferência direta. Há interferência direta. Quando aquele lance em que tu disseste que há muitos anos. Em que fui buscar aquela história muitos anos atrás. Em que o Eberda não toca no Lisandro Lopes. E eu disse do luxo. Também deu penalti. E eu disse do luxo. E esse jogo também fez-me que o Benfica perdesse o campeonato. Já são dois campeonatos. Estás a omitir tudo. Não estou a omitir. Isto é verdade. Estás a falar desse lance. Eu recordo-te do luxo. Já te falei. Tu lembraste desse lance. Com o luxo só o penalti e o arco de marca falta. Falaste do lance Maicon. E eu digo do abraço do menino. Que era o embalar o menino do Oscar Cardoso. Mas se fomos a dar exemplos. Ninguém se cala aqui. Nunca mais saímos daqui. Tu falaste que deu título ao mundo. Exatamente. Mas o porto nesses jogos foi mais prejudicado. Nesses mesmos jogos foi mais prejudicado que ao Benfica. Tu falaste aqui há 15 dias. Falaste aqui. Que o Benfica estava todo contente. Porque ganharam um ponto. Com 92. Nós desejámos o 92. Que 92 deu um impacto. Continuo. Mas para vocês festejam mais. Tem mais razões de festejar o 92. Porque nos deu um campeonato. É comparável. É como comparo também aqui uma situação de um jogo. Em que vocês foram perder um jogo. Porque não foi marcado um penalti. Mas nós também perdemos um campeonato. Aliás dois campeonatos. Por causa de dois lanços. Mas tu estás tu aí. É que estás a escamotear. E estás a omitir. Tu estás a cingir um lance em cada jogo. E eu nesses mesmos jogos tenho vários lances. Sei que o porto saiu prejudicado. Porque tu nesse lance falas de Maicon. Eu já te perguntei. O do Cardoso. Da mão do embalar o menino. Não era penalti. E o que tu dizesse. Fomos a falar desses lances. Nunca mais sempre aqui. Mas tu agora acabaste de afirmar a Carrochá. Tu agora acabaste de afirmar. Que esse campeonato. Deu o título ao Porto. Mas nesse jogo o Porto foi mais prejudicado que o Benfica. Que o Benfica. Mas não foi quem foi mais beneficiável. Não. O Porto foi mais prejudicado que o Benfica. Nesse mesmo jogo. Vamos já falar de penaltis. Vamos já falar de penaltis. A continuar a final de penaltis. Portanto, a obra vai ali e já vem, como diz o outro. Temos mais comentários. Por exemplo, a Tânia diz que hoje o Algo ia ser massacrado. O Lucas Sousa também nos enviou um comentário. Diz que espera bem que a equipa de arbitragem no jogo faça sense anais. Que faça melhor do que no jogo perre anais. Que terminou com quatro jogadores pulsos. O treinador e o presidente. Todos do anais. Vamos ver o que é que... Não ainda diz mais. A melhor arbitragem que vi esta época. Foi no campo da Segonha em anais. Quando recebemos o Longos Vales. Jogo sem casos polémicos. Com o cartão amarelo já para lá dos 90 minutos. Que deu origem a um penalti. E ficou 2-0 a favor do anais. Espero que o núcleo de árbitros de futebol do Distrito de Viano Castelo. Melhor o que tem de melhorar. Para as arbitragens foram estas as palavras do Lucas Sousa. Não vem o Alexandre Martins através da nossa página do Facebook. Comenta e diz o seguinte. O Capela arranja a forma do Porto ter 5 penaltis. E nem assim. Isto é para o Álvaro daqui a pouco também comentar. Carlos, já agora enquanto o Álvaro anda ali feito técnico. Fala do momento da Boa Benfica. Seis marítimos zero. Foi um resultado justíssimo. Jogou muito bem. Foi um jogo sim. Para mim não houve casos nenhum. Não houve casos. O Nelson Acevedo fez um bom jogo. O Guedes é um jogador que eu pessoalmente não aprecio o estilo de jogo do Guedes. Não sou um amante muito do futebol dele. Mas fez um grande jogo. É um jogador que é promissor. E o Benfica com seis golos. Não há contestação no resultado. Houve, mas foi, muitos casos até de indisciplina em que não foram admoestados os jogadores do Marítimo. Com entradas perigosas. Muitas delas nem amarelo levaram. Algumas já deveriam ser avermilhadas. Nem amarelo levaram. Fran Sérgio duas vezes ou três vezes agride praticamente os jogadores do Benfica. O Samaris, o Nelson Acevedo, os jogadores sem bola. Lá está. São casos de arbitragem. O Benfica ganhou 6-0, mas ninguém fala neles. Mas que eles aconteceram, aconteceram. E lá está. Agora falar em arbitragens que prejudica a ABOC por culpa do Vieira. Isso já é demagogia. Não posso concordar com esse tipo de observação. Eu percebo as palavras que, nesse caso, o Hilário quis fazer. Porque o poder está, atualmente, no lado do Benfica, em termos desportivos a nível de futebol. Simplesmente foi isso, em curtas palavras, foi isso. O poder a nível de futebolístico. 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 Conta outros 50% para o sucesso dos seus clubes. E, neste momento, o poder da comunicação social, o poder da federação está no Benfica. Essa é a minha opinião. Isso é a tua opinião. Isso é o poder da comunicação social. É a tua opinião. Mas o Porto também tem culpa no cartório. Porque o Porto é um clube que sempre se fechou à comunicação social. O próprio Porto fechou-se. É um clube muito fechado à comunicação social. Não gostava de falar. De deixar os jogadores falar. É uma culpa. É a vossa culpa própria. Vocês estavam a ganhar. Obituados a ganhar. E agora estão a tentar dar a volta de outra maneira. Nas arbitragens é uma maneira de escamotear um bocadinho o que se passa. Porque vocês já, contra o Brux, chegaram a ganhar nos últimos minutos. Vocês já não têm jogado muito bem. Houve jogos. Mas também já jogámos no Israel nos jogos. E o Benfica jogou sempre bem. O Benfica ano para ano têm saído muitos jogadores. E o Porto não? Os jogadores importantes. O Benfica está a 5 pontos do Porto. O Benfica está em primeiro lugar em mesmo número de pontos com o Naples. Em Portugal, como estamos a 5 pontos, temos a defesa menos batida no campeonato. A par do Porto. Ganhámos o primeiro jogo da época. Doer contra o Braga. Demos uma cabazada. O Rafa. O Rafa. O Rafa. Aqui não jogou para o Braga. Batemos na Cora de Gemiaga. Já. Jogos fora. Mas o Braga é cliente certo para o Benfica. Já o Porto não pode dizer a mesma coisa. Não sei porquê. Mas isso são a esquisidão. O Benfica nesse aspecto não pode ser... Mas da perda dos jogadores, isso o Porto também perde os jogadores. O Benfica perdeu muitos jogadores nos últimos 3 anos. O Porto nos últimos 3 anos perdeu as peças mais importantes, que eram os laterais. Estávamos a falar nos últimos 3 anos. O Porto teve a perda do Alexandro e do Danilo, que eram os 2 melhores laterais. Eram os jogadores que no sistema... Eles eram 2 laterais, mas no sistema ofensivo do Porto eram os mais desequilibradores. Peças folcreais. Perdeu o avançado de referência, que era o Jackson Martínez. Perdeu o Casemiro, que era o Trinco. E nós é igual. Nós perdemos o Flávio Coentrão na altura. Depois perdemos o Central, que era o Argentino. Não tens hipótese por aí. Perdemos o Maxi Pereira. Perdemos alguns avançados. Perdemos o Meio Campo. Perdemos o Exo Pérez. Isso... Fomos a falar em todos os anos... Não tens hipótese. Se vamos falar do Porto e do Enfica, em termos comparativos, nessa situação que estás a referir, sabes que não tens a mínima hipótese. Eu não sei se tu ouveste o comentário que o Alexandre Martins aqui deixou na nossa página. Não, não. Estavas feito telefonista, mas então era assim. O Capela rejeou fora do Porto ter 5 penaltis e nem assim. Pois era o que eu estava a dizer. Essa é a piada que toda a gente gosta de ouvir. Mas eu já expliquei essa situação. A Dona Oliveira também nos comentou e disse Relativamente à Taça de Portugal, se alentar as saídas dos 1º Divisionários Nacional e Passo Ferreira com clubes do CNS e da queda do Porto, mas este com um clube da 1ª Liga e na casa deste. Defina-se que o Porto se pode queixar dos homens do apito e ele diz que nem a opinião dele são muito fracos a nível geral, nem os melhores se safam, casos de Artur Soares Dias e Jorge Sousa. Benfica e Sporting cumpriram as suas responsabilidades e me adianta mais que, pelo que lê nos comentários, existe muita gente que tem saudades dos Guimarães, dos Manos Calheiros e de qualquer um dos juízes do Tribunal do Jornal do Jogo. Esses sim os verdadeiros mercenários das viagens e afins. É isso. Vamos começar a falar. Nunca mais temos aqui o que disse. Se fôssemos a falar daqui atrás dos últimos 30 anos... Carça, é isto que vou dizer. E é isto que me revolta, estás a perceber. Porque quando o Porto ganhava os títulos, ninguém os calava. A comunicação social era uma perseguição total ao futebol com o Porto por causa desses memórios. Era o apito dourado, os benficistas esportais. Não se ouvia outra coisa se não era o esquema. O Porto cobrava tudo e tudo. Obviamente, se tu ouves o teu presidente ou o teu adversário a falar, a ouvir gravações... Eu ouvi do teu presidente. Eu ouvi do teu presidente. Dardes de escolher o futebol. E não encontro isso em lado nenhum. Ouviste que já a uma altura discutimos isso aqui há uns dois anos nas redes sociais e tu recebeste os links dessas mesmas gravações... Que eu lance o rap daqui a algum ouvinte, se tiver, e até eu estou curioso. Coloque na nossa página o link de algum comentário do Luís Filipe Vieira. Mas eu sou testemunho disso. Não preciso ver. Eu sou testemunho daqui a uns dois anos falar contigo. E se calhar, se formos ver o histórico nosso, da há dois anos atrás, falarmos disso. E eu não deito esses links das conversas do Luís Filipe Vieira a dizer que não quero este arco, nem quero este e quero aquele. Exatamente. É mau, é mau. Mas estamos a falar... É mau, e eu te digo, o Porto é mau. É mau, é mau. Se isso é verdade, isso é mau. Eu estou a dizer que é bom. Eu estou a dizer que é bom. Eu estou a dizer que é bom. Eu estou a dizer que é bom o Porto. E este ano... Calma, depois acabas. Eu nem quero falar depois mais de arbitragem. E este ano, o que é que acontece? O Porto está a ser prejudicado. E o que é que se está a fazer? Ah, isto acontece. Já aconteceu há muitos anos. E andámos todos a passar paninhos quentes. E ninguém diz nada. Ninguém faz nada. É isto que está a acontecer. Coisa que, quando acontecia com o Futebol Clube Porto, nós sabíamos que eram as capas dos jornais. Por exemplo, o Porto ganhava uma liga dos campeões. A capa do jornal, não sei o que é que era. Era o Benfica, não sei. Tu sabes isso. E este ano, porquê que as coisas não são assim? Porquê que a imprensa não põe os pontos nos diz e não diz o que realmente está a acontecer? O Porto está a ser prejudicado? Eu não estou a dizer que quem está a sair em benefício vai ser... É o Benfica, sem dúvida. Neste momento, indireta ou indiretamente, é o Benfica que está em benefício com os prejuízos do futebol. Mas estão a dizer que não é o Benfica que está a provocar esse tipo de desequilíbrio? Não. A força Benfica, atualmente, é a maior força do país. A nível de imprensa... Estamos a falar de jogo do Capela. Se é a qualidade que lhe falta a esse árbitro... E porquê que essa árbitro veio para o Porto? É pá, isso eu nunca... O limpinho... Esse mesmo árbitro é o árbitro do limpinho, limpinho, limpinho. Não, pá, não sei. Não sei, não sei. Isso do limpinho, limpinho. Eu não percebi que foi limpinho. Realmente foi limpinho. O jogo foi ganho. Ah, foi. O Jorge Jesus disse que foi limpinho, limpinho. Falar com o Luís Vieira que escolhe o árbitro... Isso ainda se passa hoje em dia. Vocês jogaram contra o Benfica e escolheram o árbitro. Quem? Vocês escolheram o árbitro. O árbitro mais competente. Vocês escolheram, o Benfica não disse nada. Não, não. Quem é que escolheram? Quem é que escolheram? Quem é que escolheram? Quem é que escolheram? O Artur Soares Dias. E eu vejo-lhe grandes capacidades e não tenho a mínima dúvida que é o melhor árbitro português, mas de longe em relação a qualquer outro árbitro. E nós, na antivisão ao jogo do Porto Benfica, acho que tivemos os dois de acordo com o Artur Soares Dias. Isso também para mim podia ser. E digo-te, e digo-te. E esse mesmo o Artur Soares Dias prejudicou-nos imenso em Alvalade, como suporte em acordo ser derrotado. E não foi por aí que eu disse para o Artur Soares Dias, não. Porque nele vejo... Pode haver... Pode prejudicar o Futebol Clube Porto, pode prejudicar o Benfica, pode prejudicar o Sporting. Mas vejo-lhe competências e quando é o erro ali perfeitamente humano. Nem em pessoas como o Capella, como é que nós podemos ver um erro humano em artes como o João Capella? Vamos a falar do Capella outra vez. Os João Capella são premeditados. Não tenho a mínima dúvida. Mas como é que é possível ser premeditado? Como é que é algo? Como é que é possível ser premeditado? O lance do segundo penalti... E eu faço esse repto a todos os ouvintes que estão a ouvir. E a nós aqui mesmo. Que vamos ver esse lance outra vez, novamente. E vamos ver o Artur em que posição está. Vamos ver da maneira que o jogador dos Chaves dá a mão. Para. Que sabe que deu mão. Já sabe que tinha feito asneira. O seu colega adversário, que era o seu colega de equipa, o outro de defesa. A bola sobrou para ele. Ele ficou assim. Completamente parado. À espera que o Artur habitou. Houve ali uma fração de dois, três segundos. E o Artur a metros a olhar para aquilo e nada de sigo. Mas já andámos a brincar e depois é um sorriso. Hoje é um sorriso dele. Sim, é verdade. Minuto após minuto. Talvez um sorriso irónico também. Mas reparar-se que... Não é irónico. É cínico. É cínico. Não é irónico. É para entender pelas palavras que eu estava a dizer. É casual. Não. Não vi. Eu sei. Eu leio nos lábios. E eu também posso. Não vi. Eu também posso estar a ver uma coisa e dizer que não vi. Realmente sabe que está bem perdurado e... Oh, Paulo. Mas se as coisas são premeditadas, ele uma coisa que viu, não vai uma coisa que viu. E se é premeditado, não vai dizer que não viu. Mas isso... Mas é, exatamente, Paulo. Isso não tem lógica sequer. Se formos a falar de premeditação... Num arco como o João Capela... Se formos a falar de premeditação... Num arco como o João Capela... Com arco como o João Capela... O Capela... Ele tem que ser atirado. Ele tem que ser atirado. Ele tem que ser atirado. Não pode. São anos após anos. E sempre em benefício dos mesmos. Pronto. Não falo mais do arco. Porque é benefício dos mesmos. Se o Benfica perdeu o campeonato. Aquele campeonato com o Papela. Não sei. Como é que ele vai jogar com os jogos do Porto. Como já havia uma altura. Não sei. Sei. Fui atrás dele. Ficou suspenso durante 3 ou 4 meses. E também nesse mesmo jogo. Vamos falar da arbitragem. Estamos a falar da arbitragem. Mas a falar da forma que o Porto está a jogar. Eu falei da forma. Foi o único jogo que o Porto fez. Eu falei. Fui o único. Quantos jogos viste o Porto? E vários. Não os vi todos. Diz-me os jogos que o Porto não jogou nada então. Dos que viste-vos que não jogou nada. Diz-me um dos jogos que o Porto não jogou nada. O Benfica com o Pinhaga. Empate em casa. Empate em casa. Fez uma excelente primeira parte. Jogo contra o Brux. Só nos últimos minutos já conseguiu dar a volta. Não jogou bem o Porto nesse jogo. Deu a volta nos últimos 10 minutos. Mas não jogou bem nesse jogo. Ou dar a volta nos últimos minutos. Mas jogá bem. Jogá bem. O que é para ti? Jogá bem. É que partia. Estás a confundir as coisas. Sabes porquê? Porque tu estás a basear-te numa boa exibição no resultado. O Porto ganhou nos últimos minutos ao Brux. Mas o Porto fez uma excelente exibição. O Porto entrou nesse jogo praticamente a perder. E na segunda parte deu um amasso por completo no Clube do Brux. Só foi feliz nos minutos finais. Mas esse mesmo golo já era merecido a... Foi feliz no Dragão. Pronto. E se vamos falar do jogo em si quem é que jogou mais? Estamos a falar de exibições. Estás a dizer que o Porto não tem jogado nada. Estou a falar que vocês estão a comentar. O jogo do Porto e com as arbitragens. Mas eu estou a dizer. É pá. Houve um lanço para mim. Houve lanços que podiam ser para casa de penaltis e... Festa agora. Vamos esquecer as arbitragens. É pá. Agora para a alimentação depois de um gajo que nos deu um campeonato. Por amor de Deus. Quem nos deu campeonato? Quem? Agora vamos falar do jogo. Por que é que ele... Não perguntei. Por que é que ele mateu o Varela? Para terminar. Para terminar isto. Por que é que me comentaste isso? Mateu o Varela no lado para aí? Não condeno. Não condeno. A entrada do Varela. Achas que o meu campo do Porto jogou bem? O André jogou bem? O André na segunda parte para mim foi o melhor jogador em campo do Porto. Pronto. Na segunda parte sem dúvida. Vocês acham que trabalham remates à baliza? Cá está. Fazem remates perigosos à baliza. Eu falei-lhes o Penalto. A primeira parte dos remates mais perigosos. Os remates perigosos à baliza foram os tais 11 remates que tu referiste do Benfica na última jornada de campeonato. Estou a falar dos Chaves. Estou a te perguntar. Se fossem contra os Chaves, tu acha que mereceram ganhar? Mereceu. Mereceu. Mas quantos remates fez a baliza perigosos? Não fez uma exibição por aí à lei, mas fez... Como estava a equipa da semana passada? Fez? Não foi a mesma equipa. Fui um jogo de taça. O guarda-redes foi outro. É natural que haja... Sim, mas aquilo é um compromisso. Somos um único. Somos um único. Somos um único. E o Porto jogou. E fez por ganhar o jogo, caro Chaves. O Porto mereceu ganhar o jogo. O Porto, contra os Chaves, para que fique claro, mesmo tirando os lances que toda a gente sabe, daquela escandaleira, o Porto, para que fique bem claro, o Porto fez para ganhar o jogo. Não fez uma exibição nada por aí à lei, mas fez mais que por isso para ganhar o jogo. É por onde o Porto era o justo merecedor da vitória ao final dos 90 minutos. Há a pergunta. Outra pergunta. O vosso avançado veio para o Atre. Eu pergunto se ele é um avançado que vocês necessitam para quando esteja a perder ou precisar de pegar o jogo. Tenho muitas dúvidas. É para descrever essas coisas. Não. E estamos a ver. Analisar. Tens que analisar internamente e depois falar externamente. Carça, uma coisa é analisarmos o futebol jogado e eu falei, se estiveste atento no final da primeira parte, falei do futebol jogado e no jogo em si que o Porto fez contra os Chaves, não falei só dos lados da arbitragem, falei do jogo que o Porto fez. E depois, outra coisa é analisar os casos da arbitragem, que é o que aconteceu, que realmente teve interferência direta de resultado. É só isso que estou a dizer. Mas eu queria para... Falei? Não tenho dúvida. O João Capella, eu não posso ter certeza que não ponho a mão de fogo com ninguém, mas o João Capella é um árbitro que quando vai apitar o futebol com o Porto já vai condicionado. Não tenho a mínima dúvida. Ele na dúvida é sempre contra o Porto. Não tenho a mínima dúvida. Ode é isso? São as provas. Há provas claras. Vamos ver agora todos os jogos sem o Capella se vocês vão ganhar. Vamos ver. Vamos ganhar e vamos perder. Vamos ganhar e vamos perder. Mas uma coisa é, lá está. Tu estás a confundir a análise do jogo em si com os laços de arbitragem. Estás a confundir uma coisa... Não. Vocês têm que jogar melhor. Vocês têm que jogar melhor. E tu disseste... Mas deste aqui a voltinha. Fizeste aqui uma rodinha. Carlos, já fizeste aqui uma rodinha. Falaste que o Porto não jogou nada. Não jogou nada. Mas eu mandei-te descrever quais foram os jogos que o Porto não jogou nada. Eu não disse que o Porto não jogou nada. Acho que o Porto deveria jogar mais. Bem, foi o Porto que jogou para ser a super equipa. Já estás a falar melhor. Contra o Benfica para ser a super equipa. E depois deste jogo não conseguiu marcar o golo. Reduziu o Benfica. E contra o Benfica. Também fiz um grau de jogo. Vamos ser corretos. Fiz um grau de jogo contra o Porto. Contra o Benfica. Isto marcou um golo. Epá, um clube tem que... Se o Porto se quer ser avassalador, se quer ganhar, tem que marcar golo. Sim. Não basta ter lá o André Silva muito esforçado. Tem que ter lá que ir com o jogo. Ninguém diz o contrário. Tem que pensar primeiro em internamentos e depois em externamentos. O Porto marcou dois golos nesse jogo. Só um é que foi validado. Para que fique uma nota assim. Pronto, tens a ver de descompressar. Tens que analisar mesmo o que se passa. Isto é o que? Isto não é uma análise? Mas não é uma análise? Não é uma análise que eu fiz? É uma análise. É tua análise. Mas não concordo com essa análise. Pronto, não concordas e estás no teu direito. Por isto também não concordo enquanto não concordam. E como há muitos benficistas que não concordam com a tua. Mas isto é o ser humano em questão. Não há nada a fazer. Lá por isso é que somos todos diferentes. Acho eu e todos temos ideias. E eu venho para aqui com as minhas ideias próprias. Eu tenho que dizer o que eu vejo e o que eu penso. Não é o que os outros pensam. Se não venho para aqui. Acho que nós todos... E tu também tens de dizer o que eu disse. Se não venhamos para aqui com o jornal. E pegámos as crónicas dos entendidos. Ou de muitos iluminados que também são de futebol. E nós também podemos ser considerados às vezes. Não é? E passámos aquilo. Eu estou aqui para dar a minha opinião pessoal. Sim, mas acho que isso aí falar que é feita uma arbitragem para favorecer outros. Isso aí é muito, muito mau. É muito mau. Seja... Vamos deixar os árbitros em paz. Indiretamente. Direto ou indiretamente. Pode favorecer. Foi isso que eu disse. Não disse que é feita para favorecer. Alvaro, vamos deixar os árbitros em paz. Já estávamos há 40 minutos a falar dos árbitros. João Pinto. João Pinto. A entrada João Pinto. Para agora... Para... Para... Para o staff do futebol do Porto. Vem trazer alguma mística. A mística... Pode... Por muito que tu... Tentes passar. É que eu vejo... Num jogo bem com mística e passado uns... Isso a mística é relativo. Isso a mística... Isso a mística... Oh Paulo. A mística é um resultado que aceita. Que se for de ganhar os jogos, já volta à mística. Já volta à mística. Isto é tudo muito bonito. Mas a mística esquece que isso acabou. Não. O futebol está mudado. Hoje em dia as coisas já não são assim. Desde... Aliás, a mística começou a... A perder-se desde que saiu a Leigh Bosman. Ainda eu era muito pequenino. Começou-se a perder. E o Porto, se calhar, foi das equipas que se foi aguentando mais com tal mística. Que isso foi-se perdendo. Isto agora. Não há místicas que não ganham. Nem há místicas, nem há amor ao clube. Nem a tua opinião. São profissionais de futebol. É o que o jogador é. Eu acho que é assim. Não achas que no Porto há ex-jogadores sem tirar o mérito ao João Pinto que um excelente capitão do... Talvez o maior capitão... O eterno capitão. Que o Porto teve. Mas não achas que no Porto não haveria outra pessoa? Estou a falar, por exemplo, do Peter Bahia. Por isso nunca. Mas porquê? Por em termos de diálogo para a imprensa conseguir falar melhor com o João Pinto? Por mil e duas razões. Não sei. Mas tu estavas a referir da mística. Ou será porque... O João Pinto se calhar era o que se houvesse mística. Que eu já não acredito que hoje em dia se possa implantar uma mística. Mas não sei. Estou a falar. E o senhor Alves Reiger continuou a ser portista. E tem um comentário da dona Sandra que diz que eu, o senhor Paulo Fernandes, mas o Alberto tem toda a razão. Está aqui. Tu tens a razão. Sim senhora. E é responsável por aquilo que dizes. Se é portista é assim. Se é portista só se mexa para beijar o emblema. Mas as coisas têm que se dizer quando se concordam ou não têm que se dizer. E há coisas no Porto que não concordam. Eu também não concordo com algumas coisas. Eu não estou mais ao contrário. Mas o Vitor Bahia... Será que não é convidado por ter uma opinião diferente? Mas a opinião diferente do Vitor Bahia, desde que ele foi trabalhar para a CMTB, que ele não tinha esse tipo de discurso. Eu, o ídolo, o meu ídolo. E isso para falarmos de Vitor Bahia, estou cá eu. O meu ídolo de futebol sempre foi o Vitor Bahia. Eu tive uma pena enorme quando o Bahia perdeu o lugar do 11. Nunca gostei do Quadriance. E fui campeão do Porto na única época que teve lá. Foi ele que acabou com o Vitor Bahia. Até mesmo que fomos à final da taça de Portugal. Que ele fez todo o apuramento da final da taça. Ganhava nas minhas finais ao Sporting. E foi ele que defendeu dois penaltos do Vitor Bahia. E no jogo da final ele pôs o Elton a jogar. O Bahia... Eu sou um grande defensor. Mas o Bahia peca muito. Porque nós sabemos que o Bahia atravessa uma fase complicada a nível financeiro. Ou atravessou isso. E isso acho que veio a público. E ele é um cordeirinho da CMTB. E infelizmente para mim dizer isto. Porque o Bahia não é aquilo. Não é aquilo. O Bahia neste momento está a fazer um papel de ator. Acho que sim. Acho que sim. Apesar que ele continua sempre a ser o meu ídolo de futebol. Mas está a fazer o papel de ator. Sem dúvida. Sporting. Segundo o Bahiaense. Não fez mais que a obrigação. Também. Como o Porto não fez mais que a sua obrigação. O Oscar não conseguiu. E hoje somos Açores. Não. O telefone tocou. Mas ali qualquer coisa que não funcionou. Foi interferência com o cigarro eletrónico. Não. Não. Não está aqui o Oscar. Pena minha. Ele está nos Açores. Não é? Está nos Açores. Para mim não está nada. Deve estar no Foice. E quis aparecer. Ele tem posto uns videozinhos. Umas fotozinhas. Lá nos Açores. Mas por acaso foi um bom momento para ele estar. Já para os Açores. Num momento em que... Em que aquilo está bravo para aqueles lados. E não é bonito para o futebol. Estamos a falar nas arbitragens. Mas isto aqui não fica atrás das situações que aconteceram no túnel de Alvalade. Isto não fica bem. Não. E já saíram. Ainda não saiu nenhum tipo de decisão de Castegas. Não. Eu tenho conhecimento. Não. Agora. Passou-se a dúvida. Foi. E é isto que podemos discutir. Que o Bruno Carvalho veio a público dizer que não foi cuspidela nenhuma. Que foi o cigarro eletrónico. As imagens estão lá. E cada um que tira suas gilações. Exatamente. Eu acho que sim. Cada um que tira suas gilações. Alguém já no pronúncio dele tinha algum cigarro eletrónico. Ele tinha um cigarro eletrónico. Tinha. 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 Mas quem fuma ou quem já fumou sabe que o fumo não sai daquela forma pela boca. Não é? É fumo eletrónico. Eu acredito que em parte. E já falámos aqui em off. Eu falei que o carro precisava e acredito que em parte. Era fumo. Mas também saiu de lá qualquer coisa. Porque a reação. A reação do presidente ao pôr a mão na cara. Foi instantánea aquilo. Alguma coisa lhe caiu. Na cara. E não fui o fumo que lhe provocou aquela. Que depois ficou completamente possuído. Podia ser alguma opiniões para ele. Porque nós podemos estar a falar com o presidente do Ouro que é um honraceiro. E até pode ser. Até pode ser muito problemático. Ele e o filho não sei o que é. Ele não deixou. Mas para ele. Para ele. Ele só se incendiou. Está bem que ele já vinha pelo corredor. Com os braços no ar e não sei o que. Não sei o que mais. Não sei o que se passou antes. Tudo bem. Mas para ele ter aquela reação de incendiamento. Foi. Essa reação de incendiamento. Foi após. Essa situação do. Ele explodeu. Eu ainda há pouco tempo falei aqui. Ele explodeu mesmo. Ainda há pouco tempo falei aqui. Pergunta. Acho que já não me lembro. Em relação ao Bruno Carvalho. Se eu achava. Não sei qual era o assunto. Era cerca de 15 dias. Eu achava estranho. Eu disse que não. Tudo que vem daquele homem. Tudo que vem daquele homem. Nada. Nada me surpreende. Porque ele só quer. É protagonismo. Foi a questão de protagonismo. E ele quer protagonismo. Sempre pelas más razões. Sempre pelas más razões. Sempre pelas más razões. O presidente do Arouca. É uma pessoa também muito difícil. E tem feito já. Tem outras situações já. Com o Rui Costa também. O filho. Ou a sogra. Ou a Nora. Já não me recordo. E pelo menos aquilo também já é costume. Esse presidente. Mas para o senhor não tem que ser o outro. O que se viu foram os dois. Assim. Aquilo já vinha picado detrás de outras situações. Já passadas. Um espera o presidente do Sporting. Não sei o que está ali a fazer na casa do banho. O entra. Sai. Está ali durante dez minutos. Ali naquele sítio. E está a fazer ali o presidente. Não se percebe muito bem. Está ali no corredor. A fumar um cigarro eletrónico. Ou mais outra pessoa. Depois. Está ali tanto tempo. À espera de quê? Não deu para perceber. Depois passa o presidente do Arouca. Como todos vimos. Depois volta para trás. Com o braço. Com o dedo em riste. Em direção a ele. Os dois confrontam. Se dá um empurrão. Que isso aí. Não houve agressão de nenhuma parte a parte. Nada. Foi um chega para lá. Aquilo nada. Depois já percebeu. É um bocado lastimável. É uma pessoa que eu para mim. Eu tenho a minha opinião. E a minha opinião. Ninguém me tira. É que ele. Cuspeu no presidente do Arouca. Agora. Eu certezas não dou. Mas é essa a ideia que fica. Isto também para o futebol não fica. E já chega de tanta impunidade. Naquele homem. Ele já no passado. Vinha a falar. Ele e o Otávio Machado. Iam falar para a comunicação social. Falar nas arbitragens. Falar na coação. Falaste para o Otávio Machado. Não tenho isto até a falar uma coisa. Não. Mas falar na coação. Sobre a arbitragem. O Luís Pipeira vem agora um castigo. Que há 83 dias. Que demorou para ser aplicada a pena. Agora vai apanhar 60 dias de suspensão. Com 3.500. Salvo erro de multa. E já vem. Numa situação do Sporting. Já há um ano atrás. Em que eles. Vocês se lembram. Vocês se lembram. De eles aparecerem constantemente. Semana após semana. Na televisão. Seja. Era o Bruno Carvalho. Era o Jorge Jesus. Era o Otávio Machado. A falar das arbitragens. Não sei se se me recordam. O Otávio Machado. A falar das arbitragens. Esta equação. Estava proibido. Pela liga que não se devia falar. Um castigo. Já tem um momento nenhum. Fico tudo arquivado. Eu pergunto. Porquê? Estão à espera de quê? De haver mais situações destas? Não se pune? Acho que isto. Eu ficava emvergonhado. Se fosse o meu presidente. A fazer este tipo de atitudes. Não é? Cuidado. Não. Foi-lhe perdoado uma dívida incrível. Que isso são melhores todos que a vamos pagar. Mas é futebol? Não. Extra futebol. Estamos a falar do ser humano também. Sim. Também tem problemas financeiros. Mas isso não impede de ser um bom presidente do Porto. E perdoaram-lhe também a dívida. E perdoaram-lhe a dívida. Eu não. Eu acho que esse tipo de pessoas se não conseguem. Sim, sim. Não estamos a falar de ninguém. Porque as pessoas estão anoradas. Pode ir ao lado. Nem pode ir a dizer também. Eu não tenho nada com essas situações. Sim, sim. Afelizmente até. Estamos a falar de futebol. Mas isso falámos em futebol. Acho que tem que haver um exemplo. Não vamos a falar de dívidas ou Estado. Não estamos a falar disso. Estamos a falar do futebol que é um exemplo para mim. Eu quis tocar nisso. Já falámos também do Bruno Carvalho como a pessoa que é insídia. Já nem falo como homem desportivo. Ele como pessoa insídia. Mas estou fora aqui desportivamente. Estou a falar fora do futebol. Ok, ok, ok. Não sei se reparaste numa parte do vídeo passam lá uns miúdos. Devia ser a formação de Sporting. Não sei se vocês repararam. Passaram lá uns miúdos. Pareciam os júniores, os juvenis. Talvez são os apanha-bolas. Talvez, mas normalmente eles pertencem ao clube. Sim, sim, sim. Eles, com certeza, presenciam aquilo. Claro. E isto não fica bem. Eles idolatram. Eles idolatram as pessoas no clube. Idolatram o presidente. Idolatram os diretores técnicos. Idolatram os treinadores, os jogadores. Vêm uma situação daquelas, apenas aquilo depois acaba de ser natural. 14 minutos, 13 minutos agora para as 23. Vamos falar um pouco também. Aproxima-se uma jornada europeia. Aproxima-se uma jornada europeia para a estrela. Aproxima-se uma jornada europeia. Aproxima-se uma jornada europeia. Amém. Carlos, jornal importante para as equipas portugueses, qualifica também, claro, um jogo difícil. O jogo às seis menos um quarto, à tarde, às sete e quarenta e cinco. Perspetivas para esse, para esse... Não vamos esquecer desse pormenor, do horário. Vai ser um jogo difícil, muito difícil mesmo. Só espero que o Benfica ganhe o jogo, porque os portugueses estão à espera que o Benfica ganhe. O que é que eu vou dizer mais? Não havia essa última parte. Estou aqui ouvindo um pouco de eco, não sei o que. Os portugueses? Os portugueses estão à espera que ganhe. Não havia essa última parte, estava-se estreito. Os portugueses querem que o Benfica ganhe, não é? Entendi o contrário. Ou um pouco a ironia do Sáquio. Não, não, não. E que já na reconheção... Não é uma ironia. Eu acho que os portugueses querem que o Benfica ganhe. É um jogo para a Liga dos Campeões. É um jogo para... Que dá pontos para... Dá pontos para Portugal. E isso é bom para todos nós, não é? E Portugal tem vindo a perder alguns pontos em relação... Acho que já foi ultrapassado até pelo... Não sei se foi pela França ou... Pela Rússia. Ou pela Rússia. Sei que neste momento... Neste momento... Portugal... Portugal corre risco daqui a dois anos. Ou daqui a um ano. Que isto... Sei que é em xis anos que acontece essa revisão. Neste momento... Na condição que... As equipas portuguesas estão atuais. Estão sujeitas só a irem duas. E uma delas tem que fazer a segunda pré-eliminatória. Mas ainda há muita Liga dos Campeões e... Mas eu acredito na vitória e o... O Benfica tem que ir com motivação extra. Porque sabe que este jogo é importante. Mas não acredito que seja decisivo. Pode ser decisivo, mas pode ser decisivo. Mas é muito... A decisão para o jogo. Não vou escolher o Nápoles. Não. Porque eles em confronto direto. Depois o Besiktas fica sempre em... Em vantagem. Em vantagem. E pronto. Isso aí é que complica. O Benfica é assim. Uma situação... A Liga Europa é sempre garantida. Não é? Mas eu vou ao Porto. Mas isto em termos monetários. Jogar na Liga dos Campeões não tem nada a ver com jogar na Liga Europa. E o prestígio também é outro. Prefiro um Porto a passar aos oitavos. Que chegaram para a meia final da Liga Europa. De Lens. De Lens. É mais dinheiro. Dinheiro, mediatismo. Mediatismo é outro. A valorização dos jogadores também é outra. É uma montra de futebol. Quem é que vê os jogos da Liga Europa? E quem é que vê os jogos da Liga dos Campeões? A Liga Europa é capaz de... Tem vários gols também de topo. Mas o formato da competição... O Manchester United, por exemplo. Sim, o Manchester United, por exemplo. O FN. Pode correr os riscos de nem passar de grupo. O Manchester pode correr os riscos de nem passar. Claro. E depois, o jogo mais difícil é o Sporting, o Real Madrid. A mulher. O Sporting, como o Oscar ainda acredita, quando na última emissão que ele esteve presente, eu disse-lhe que é muito difícil ou quase impossível o Sporting. Eu sinceramente, mas isto é quase impossível em termos teóricos. Mas já se viu o que havia acontecido os jogos e o Sporting pode ter um dia bom, como também teve lá em Madrid e joga em casa e pode ter um... Sim, mas um dia bom com o Madrid, não vão ser dois dias bons com o mesmo adversário. Estás a ver o Real Madrid a não passar esta fase de grupos? Um país perfeito. Se fosse bem fiquista, se fosse bem fiquista, se fosse bem fiquista. Eu acreditava. Eu acreditava. Eu acreditava às partes. Faltava, Kraus, Pepe, Casemiro, todos fora de... Diz-me-nos que vamos jogar. Não, não, mas os 4 são titulares, são 5. O Casemiro este ano tem tido alguns problemas físicos, não tem... Só que... E tal nem forma, desde o final da época que começava, é titular. E eu acho que sim, mas... Isto aqui não é de Jogapeão e isto tudo pode acontecer. E o Sporting também tem uma palavra a dizer em casa, não é... Aliás, eu disse na semana passada que acredito que o Sporting faça um jeitinho, torce os rarismos. O meu desejo é que o Sporting ganhe com o Real Madrid. Não me esqueça dos outros anos que o Porto já tive sucesso na Liga dos Campeões. O Benfica também já tive sucesso com grandes equipas lá fora. E fomos a Inglaterra a ganhar alguns jogos, que teoricamente é muito difícil e ganhámos. Está lá a porcentagem, está lá a porcentagem da possibilidade. Pode, mas do poder, em termos teóricos, é mesmo muito difícil o Sporting passar. O prognóstico é favorável ao Real Madrid? Completamente. O Sporting pode ter uma coisa boa, não tem nada a perder. O Porto, o Porto, o Copenhaga... O Porto, o Copenhaga, se quer passar é o jogo de vida ou morte deles, não tenho a mínima dúvida. Há seis equipas que não sofreram golos em casa. E o Copenhaga é uma delas? Não sei. Claro, exatamente. Mas pronto, vamos falar em termos das duas equipas. Claro que o Porto tem mais que obrigação de ir lá vencer o jogo. Não quer dizer que vá acontecer e acredito que seja mesmo muito difícil, porque neste momento... São cinco equipas. Arsenal, Barcelona, Leicester, Copenhaga e Semiga. Mas neste momento, com os pontos que o Copenhaga tem, tem aspirações ainda de poder. E é esse tonicuzinho que vai ser desfavorável para o futebol com o Porto. Porque se o Porto já tivesse o tal jogo em casa que o Copenhaga tivesse ganho, este jogo ia ser muito mais fácil. Mesmo, agora pode acreditar, o Copenhaga pode acreditar, pode ser o jogo de vida deles, que eles não sei se passaram alguma vez já à fase seguinte. Eu não me recordo. Às vezes aparece sempre uma outra equipa que causa, assim, essas surpresas. Ainda vimos no ano passado o Porto, que estava praticamente já na fase seguinte e em duas jornadas, foi para a Liga Europa e passou o Dinamo de Kiev, que para mim é uma equipa frágil, bastante frágil. E o Porto ficou por terra, não é? E o Porto ficou por terra. Este ano também, a ver se não acontece o mesmo e só espero que o Porto vá mesmo com aquele grito de revolta. Teoricamente, é o jogo mais fácil dos clubes portugueses. Teoricamente, é o mais fácil. É, porque o Benfica, eu não falei do Benfica, o Benfica vai ter um jogo muito difícil na Turquia, não tem a mínima dúvida. O ambiente é muito hóstil e depois também... O Benziktas tem aquele... Conseguiu tirar pontos ao Benfica na luz, tem equipa-támos, podem criar aquele... Use-lhes fazer em termos anímicos e em termos psicológicos, acreditar que podem ainda fazer melhor em casa. Mas o Benfica, para mim, jogou melhor que o Benziktas na luz e depois fica... Não, o Benfica nos últimos 20 minutos contra o Benziktas na luz quebrou muito. E depois aquela falta ingénua, que o golo do Talisca só acontece, que é uma falta ingénua do jogador do Benfica, que naquela situação nunca na vida era esperar, acho que estava de costas para a área e o jogador do Benfica tinha acabado de entrar. Ele jogou também a procura de lugar no Benfica e... Mas o Quaresma também, não sei, que ele levou umas pedradas este fim de semana. Ele gosta de jogar naturalmente. Mas ainda não vê esses vídeos. Ai, gosta de jogar contra o Benfica. O Quaresma é o jogo que lhe dá mais prazer. Pode ser que goste mais. Mas isso, acho que a pessoa deve ver isso com naturalidade. Sim. E o que me dá mais gozo é ver o Porto ganhar ao Benfica. O clube que o Porto me dá mais gozo de ganhar é o Benfica. Eu gosto de ver os outros jogadores, eu gosto de ver os outros jogadores de outras equipas a falar do Benfica. E não tenho a mínima dúvida que o Benfica o maior prazer que dá é ganhar ao Porto. Ah, isso é bom sinal, e não vejo nenhum os jogadores. Fica a falar de outros jogadores. Vamos falar nisso para a próxima semana, se Deus quiser. Antes mais quero mandar um abraço para o Sérgio Filipe, que é um companhão que o meu, aqui no segunda à noite. E para o café do Nelson, em Ercozelo, quem não conhece, que visite. Eles põem sempre no ar, no café, ou na segunda à noite. E um dia desses, vamos lá, vamos lá, os três, o copo, os quatro. Aquilo tem é um defeito, é 90% benficistas, Paulo. É o café que eu frequento e moras lá perto, sim, moras lá perto. Fica perto de casa, exatamente. É um abraço para ele. É um abraço para vós aí, infaldejais. Estamos mesmo no fim. Só aqui um comentário breve às vitórias do Tiago Monteiro e do Félix, relatório Félix da Costa, em automobilismo. Também para o Hockey Limiano, que na terceira divisão vai dando cartas. O Limiano está em primeiro lugar. Tem um empate só com o Porto B, portanto, o resto de vitórias estão em primeiro. E pronto, estamos no final desta emissão. E para terminar, desejar as felicidades. Isto, o extra nacional lhe é desejar a toda a sorte. Tanto ao Sporting, ao Benfica, ao futebol com o Porto e ao Braga, que joga na quinta-feira, que é um jogo tão indecisivo para o Braga. Só isso. E boa noite a todos os jogadores. Carlos, obrigado. Até à próxima, se Deus quiser. Não estejas de serviço. É, o Carlos sai. Hoje fui ajudado por uma pessoa que eu menos contava. Pronto. Lá fora das-me na cabeça, está bem. Ou agora não gosto de ouvir certas coisas. Eu sei que sim. Chegámos ao final estas duas horas. Foi um prazer estar consigo. Sabe que no nosso espaço aqui no Facebook pode dar a sua opinião. Nós gostámos imenso de estar consigo. Foi um prazer. Deixa-me só pôr aqui em fundo a chuva que está bem caindo. Pois, agora... Não deixam o sol. É então da minha parte. Uma boa semana, uma boa noite. Um abraço para o tamanho do mundo. E façam o favor de ser feliz. Um abraço. Até segunda, se Deus quiser.